É isso, Val. Os eleitores de Gilboes, que fica no sul do Piauí, município situado ao sul do estado, voltaram às urnas no domingo para escolher novos vereadores da cidade em uma eleição suplementar referente à de 2020. O resultado foi divulgado ainda na noite de domingo e seis dos nove vereadores escolhidos em 2020 foram reeleitos. Esse pleito ocorreu até às 17h, até às 5h da tarde, e o resultado foi julgado em tempo real pelo site do Tribunal Superior Eleitoral às 19h43, com o total das urnas apuradas. O Jordão Irajá, do PP, o Birajara Veleda, do PL, os dois mais votados e Raivank, do MDB, são os três novos vereadores eleitos. Os demais já estavam na Câmara e foram eleitos ainda no ano de 2020. Ao todo, foram contabilizados mais de 5 mil votos, 128 deles nulos e 60 em branco. Conforme essa informação da fraude, sublimibilizada pelo TSE, ele informou que foram anulados os votos recebidos por candidatos do Partido Progressistas ao cargo de vereador e caçou os cinco parlamentares eleitos pela legenda, incluindo o presidente da Câmara Municipal, por fraude à cota de gênero mediante ao lançamento de candidaturas femininas fictícias nas eleições de 2020. É isso, então. Novos vereadores sendo eleitos após ser constatado realmente essas irregularidades na eleição que aconteceram, regulares, ainda no ano de 2020. Após esse período, então, foi preciso voltar às urnas e eleitos, então... Inclusive, houve reeleição daqueles que já... Alguns que já haviam sido eleitos, né, seis dos nove. E a população, então, pôde escolher seus representantes, né, agora que possam fazer jus a essa oportunidade que tiveram novamente por parte da população. Inclusive, eu falava no início do programa, no primeiro bloco, Ananda, que esse é um ano em que a população precisa estar atenta, realmente, àqueles que vão representá-los, àqueles que vão ser a sua porta-voz junto à Câmara Municipal, que são aqueles que devem cobrar as ações por parte da Prefeitura, por parte da gestão municipal, deve ser aquele que representa, de fato, você cidadão, você eleitor. Então, aquele... A sua escolha é muito importante. Por mais que você não entenda, por mais que você diga, Ah, são todos iguais? Não. É preciso, realmente, ouvir a proposta de cada um, é preciso ouvir atento os projetos que visam a candidatura de cada candidato, eleitor, que pleteia aí uma vaga junto à Câmara Municipal, porque são eles que vão ser aí, realmente, o que devem cobrar e trazer soluções efetivas, que a gente possa sentir, de fato, nas ruas, na escola, no posto de saúde, na segurança, ações que eles, realmente, trouxeram. A gente cobrar, ficar atento, porque, assim, ah, não, isso aqui eu não quero saber, é tudo mais do mesmo. Não. Tudo, absolutamente tudo na nossa vida é política. Envolve política, políticas públicas, políticas sociais, todos os tipos de áreas, realmente, na nossa vida, que envolve a sociedade, tem política envolvida. Então, é, sim, necessário que a gente esteja atento a toda essa movimentação, especialmente em ano de eleitoral. Então, é, sim, necessário que a gente esteja atento a toda essa movimentação.